Olá, eu sou Murilo Azevedo, professor de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e coordenador do Núcleo de Educação à Distância do Campos Favopilha, onde eu trabalho. Hoje nós vamos aprender a criar uma conta no ambiente virtual de aprendizagem que será utilizado para as atividades pedagógicas não presenciais do IFRS, o famoso múdulo. A primeira coisa a destacar é que apesar de várias instituições usarem o múdulo como ambiente virtual de aprendizagem, a sua administração é independente, o que significa que uma conta cadastrada no múdulo da reitoria não pode ser utilizada no múdulo do Campos Caxias e vice-versa. Faça uma busca pelo campus do IFRS, onde você pretende estudar. Procure o múdulo do IFRS nesse campus. Na página do múdulo, role o cursor para baixo e clique em criar uma conta. Na página de criação de conta, preencha as lacunas com seus dados pessoais. O ponto de exclamação indica que o preenchimento é obrigatório. Na primeira lacuna, crie um nome de identificação do usuário. Em seguida, registre uma senha. Anote essas informações em um caderno ou agenda se precisar recuperá-los. Cadastre um e-mail válido. Repita essa informação na lacuna abaixo. Seu nome e seu sobrenome. A cidade e o país são preenchidos automaticamente. Porém, o número de telefone também é obrigatório. Depois de completar o preenchimento, clique em criar uma conta. Será enviada uma mensagem de confirmação no e-mail informado. Caso a mensagem não esteja na caixa de entrada, verifique seu lixo eletrônico. Selecione o endereço indicado, copie e cole o endereço na barra de endereço do seu navegador. Seu cadastro foi confirmado. Clique em confirmar e será levado para a página inicial do Moodle. Nela, você pode procurar a disciplina em que está matriculado. Nesse exemplo, vamos usar a disciplina de TICs em Ambientes Educacionais. Na página de resultados, você vai procurar a disciplina TIC em Ambientes Educacionais, APNP. APNP são todas as turmas que têm a modalidade não presencial. Clique na disciplina e preencha a lacuna com a chave de inscrição. Pergunte ao seu professor ou colegas qual é a chave de inscrição para esse curso. Clique em inscrever-me. Agora você já tem acesso a todo o material disponível nessa disciplina. Parabéns! Você está apto para acompanhar as atividades pedagógicas não presenciais do IFRS. Bons estudos! Parabéns!